Aqui é o Renato da Matemática e hoje a gente vai resolver uma questão da ESA. Se você gosta do meu conteúdo, clique em gostei, inscreva-se no canal e não deixe de conferir meu curso 100% gratuito para a ESA. Vou deixar o link aqui na descrição para você. Então, bora lá! A altitude H acima do nível do mar em quilômetros durante o voo de um avião é dada pela função da pressão atmosférica P em atmosfera por H de P igual a 30 log de 1 sobre P na base 10. Em determinado instante, a pressão atmosférica medida pelo altímetro desse avião era de 0,8 atmosfera. Nesse instante, a altitude do avião em quilômetros, considerando log de 2 na base 10 igual a 0,3 era d... Então, olha só. H de 0,8. Então, no lugar do P, eu vou colocar 0,8. É igual a 30 vezes log de 1 sobre 0,8. Tá bom? Então, bora lá! Esse cara, então, seria H de 0,8, que é igual a 30, vezes... Aqui, ó, a divisão vai virar diferença. Então, seria a mesma coisa que log de 1 menos log de 0,8. Lembrando que o 30 multiplica todo mundo, pois o 30 multiplica todo o logaritmo aqui. Então, H de 0,8 é igual a 30 vezes o log de 1. O log de 1 é 0 menos... E o log de 0,8? Log de 0,8 é a mesma coisa que log de 8 dividido por 10, pois 8 dividido por 10 dará 0,8. Então, teremos aqui H de 0,8 é igual a 30. 30 vezes 0 dá 0. Então, vai dar menos 30. Log de 8. Vamos lá? Vamos lá multiplicando de novo. Log de 8. A divisão vira diferença. Menos log de 10. Lembrando que 8 é a mesma coisa que 2 ao cubo. 8, se eu fatorar, dá por 2 que dá 4, por 2 que dá 2, por 2 que dá 1. Então, 8 é a mesma coisa que 2 ao cubo. Então, H de 0,8 seria equivalente a menos 30 vezes log de 2 ao cubo log de 2 ao cubo menos log de 10. 10 elevado a quanto que dá 10? 10 elevado a 1. Então, aqui dá 1. Então, dará H de 0,8 é igual a menos 30 vezes, aplicando a propriedade de log aqui, dá para tombar esse número. Então, vai dar 3 log de 2 menos 1. Então, H de 0,8 seria igual a menos 30 vezes 3, vezes... O log de 2 é 0,3. Então, vai dar 0,3 menos 1. Então, H de 0,8 será igual a menos 30. H de 0,8 aqui dá 0,9 menos 1. E 0,9 menos 1 dá menos 0,1. Então, H de 0,8 é igual a menos 30 vezes menos 0,1. Então, isso aqui será equivalente a 3H de 0,8 é igual a 3 quilômetros. Portanto, a resposta será equivalente a 3 quilômetros que corresponde à alternativa B. E... Obrigado.